Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê a festa que você me prometeu? Cadê a festa? Cadê a festa? Estou esperando e ela não aconteceu Parabéns pra você hoje, é seu dia Essa data em branco não pode passar Não é política pra ficar na promessa Nos prometeu e hoje vai ter que pagar Parabéns pra você hoje, é seu dia Essa data em branco não pode passar Não é política pra ficar na promessa Nos prometeu e hoje vai ter que pagar Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê a festa que você me prometeu? Cadê a festa? Cadê a festa? Estou esperando e ela não aconteceu Parabéns pra você hoje, é seu dia Nessa data nós queremos te abraçar Não se preocupe, não precisa muita coisa Com convite ou sem convite vamos lá Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê a festa? Cadê a festa que você me prometeu? Cadê a festa? 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 Estou esperando e ela não aconteceu Cadê a festa? 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 Estou esperando e ela não aconteceu La la lala na... La, 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 la... La, 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 la...